O site Encontra uma Saída foi renovado. Nove anos depois de ser lançado, tem agora um novo motor de busca. Permite ter mais acesso por parte dos cidadãos às consultas de psicologia, de acordo com a proximidade até geográfica. Portanto, a ideia é que qualquer pessoa que necessite de um psicólogo e até de um especialista em alguma área de intervenção, desde as questões da carreira a questões relacionadas com a intervenção em luto, por exemplo, ou outras questões ligadas, por exemplo, com a promoção da saúde psicológica, então a pessoa pode entrar dentro do site Encontra uma Saída, colocar a informação de que necessita, por exemplo, se procura um psicólogo na região do Porto, ou na região de Lisboa, ou na região da Guarda, por exemplo, e indicar, por exemplo, qual é a especialidade que procura, se é um psicólogo da área clínica e da saúde, se é um psicólogo da área da educação, se é um psicólogo da área social do trabalho das organizações, e, inclusivamente, identificar dentro da sua zona de residência ou do local onde procura, um psicólogo especialista para ajudar naquilo que a pessoa necessitar em termos de procura. O bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses defendeu que é preciso fazer concursos de psicólogos para o Serviço Nacional de Saúde rapidamente para fazer face às necessidades da população. Em entrevista à Antena 1, Francisco Miranda Rodrigues explicou a importância do papel preventivo que os psicólogos têm ou deviam ter nos centros de saúde. O papel tem que se estender às atividades de promoção da saúde, de prevenção da doença, por exemplo, no que diz respeito à promoção dos hábitos de vida saudáveis, coisas como trabalhar na prevenção de doenças com causas comportamentais, como, por exemplo, a obesidade. Este tipo de trabalho exige aquilo que é o conhecimento da ciência que estuda o comportamento e os processos mentais e, portanto, os seus profissionais. E é muito importante, é crítico, do ponto de vista da sustentabilidade dos serviços públicos, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, porque se nós conseguirmos evitar que estas pessoas desenvolvam doenças graves, vamos conseguir aliviar o fardo para muitos serviços especializados que acaba por ser ter um número muito grande de pessoas que sofrem de determinado tipo de doenças. A Ordem dos Psicólogos Portugueses lança este mês as Masterclasses Psicarreiras, um novo recurso de gestão pessoal e de carreira em Psicologia. São videoaulas com conteúdos destinados aos psicólogos e psicólogos júnior nas temáticas da empregabilidade, desenvolvimento profissional e construção de carreira em Psicologia. Assista em direto e coloque questões. A primeira é já no próximo dia 26, Como Posso Ser Um Psicólogo Mais Empregável, por Mariana Mendonça. Inscreva-se. O Conselho de Especialidade de Psicologia da Educação elaborou um conjunto de recomendações sobre a organização e funcionamento dos serviços de psicologia nas escolas. Pode consultar o documento no site da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Está também disponível no repositório. O Conselho de Especialidade de Psicologia da Educação.